Quando eu venho sabiá Aquela em Gata Maria Que roubou minha alegria Eu que vivia cantando Hoje choro noite e dia Oi, sabia? Vou ser mais feliz que eu Oi, sabia? Que velho destino seu Oi, sabia? Por que canta triste assim? Oi, sabia? Deixa a tristeza pra mim Vou vender minha viola Não sou mais um cantador Vou-me embora desta terra Sem viola e sem amor Pra que me serve esta vida Se não tem a quem amar Oi, sabia? Tenha dó do meu penar Oi, sabia? Vou ser mais feliz que eu Oi, sabia? Que velho destino seu Oi, sabia? Por que canta triste assim? Oi, sabia? Deixa a tristeza pra mim Eu que me arraso essa essa Que lula tuится Ai que me arrago Quem vai espantar Enquanto a minha pode Vou adorar Ai que me arrago Legenda Adriana Zanotto